E o que eu a doua走了? Judona das wilão Apa-pa-pa-pa �u, como? tiene llorado Que pluja? Oanyon 상und ha ido Onde estás? Espera Não está Espera Nos jares regiéis Ah, mas eu não tenho imposto. Não lhe vou ficar por aqui,ographia. Não se ele. Você lhe deu certo, sabe, você lhe deu certo. Ele disse-o, ele disse-o. Então ele disse-o, ele disse-o. Não, ele disse-o. Você está aqui. Aí você disse-o, ela disse-o. Para a creta-o. Vá, ela disse-o. O que é que morrer? Por que façam eu? Não, não me pergira. A gente não quer que me ver de nada. A gente não me verニungen? Já então, eu já para 되�am? Não vai também? Vamos. Para quem? Quero. Eles foram donar todas as boas que todos os machos, esses nãoham podem. Já está. Ah? Eu que não quero. E o que fizemos? Já tinha sido tudo. Eu não tinha sido tão bom. Não tinha sido tão bom. Para arrumar que estava. Para que estava... Daja, oi são você aqui? Daja, eu sou você. Qual é? Fiquei, estou aqui não. O queineram para eu fazer? Vamos tirar o trajeto, tirar o trajeto. Olha o que mas se botou, ele diz-o. Não sei, cuidar agora de mago, mas ela tem nada. Mas por que você fez isso o trajeto, ela vem no trajeto da rojeto... Meu pai me acaso e eu se luta... mas não levamos para o que você se tornavamos não levamos para o mundo não levamos para o que você deve... quando você vira... você te diz que quando ele está é a corajuda para o traqueur ei você vai fazer o traqueur para Easter algo não não aconteceu você se torna para o traqueur Mas não conhece comoanzas? Uma boa boa a fala traitoria civiles. Nós não podemos levantar. Mas por isso nos colocar tudo o cara, eles não deixam a gente para pegar. Quanto depois diz o Eu acho que é o cara que ele não manda. O pessoal vai se mostrar. O que é o traktor? Você tem um traktor de cá. O que é o traktor? Esse traktor, é o que? O que é o traktor? É que é um traktor de cá. Obrigado por março de privado. Você tem para março de privado? Sim, por março. Você tem para março? Eu fiz, não tem que fazer a uma questão. A credição, deve fazer a credição. Nós, eu acho, nós temos uma dúvida, Sim, a tracór neve não, e não se preocupa com rações dessas t representations. Sim, não se preocupa com rações. Gostaria de oxigão, não se preocupa com rações for a tratada. E não se preocupa com rações? A gente não se preocupa com rações da polícia? E eu isso aqui na��. Eu vou pôr no cartão certo a quem pode? Você vai te meter no estuleiro para o estuleiro. O estuleiro não é um o estuleiro para o estuleiro para o estuleiro. Você vai te morder para o estuleiro. Isso é o estuleiro. Você vai o estuleiro. Você vai ter um estuleiro para o estuleiro. Você vai ter um estuleiro para a minha filha. Ah, tá bom, aham! Pô, peçom baré, peçom baré saquiste frisça. Ah, funcionai? Aham! Aham! Pah, vou. Aham! Che é bom, quando é ter merro? Paraí, bonhe gota de documento, acreditei. Até! Pô!